Atenção, atenção, você vai assistir agora o comunicador Antônio Carlos gravando o comercial do Guanabara sem errar. 25 segundos, atenção o plateia, plateia Hilton Birriand, Renato Cantarino tá filmando, depois eu vou mostrar. Foca nele lá Renato Cantarino, atenção que tá pronto aí Antônio Carlos. Gravando! Atenção! Vai, gravando! 70, 25, ofertas imperdíveis, na compra de duas unidades a terceira é de graça. Nescau Cereal, leve 3, pague 2, cada um sai a 3,99. Alimento Infantil Nestlé, leve 3, pague 2, cada um sai a 2,33. Sorvete Nestlé, leve 3, pague 2, cada um sai a 9,33. Chocolate Garoto, leve 3, pague 2, cada um sai a 2,66. Creme Cracker e Richéter, leve 3, pague 2, cada um sai a 2,13. Conheço Guanabara, Tijuca. Atenção, atenção, agora aplausos para o Antônio Carlos. Antônio Carlos! Pergunta aí, com quem você aprendeu a gravar assim Antônio Carlos? Turinho Malvadeza. Turinho Malvadeza.